Música Como é que estão as coisas? Tá boa Tá boa mesmo? Tá Melhor vai ficar ainda, né? Vai Cadê o chinelo? Tá ali Mais uma, tá quente Vai calçar o chinelo Corre lá E tu tá bom? Tá bom mesmo? Hã? Todo boizinho, ó Todo arrumadinho Hã? Ó, pessoal No oito vídeo No vídeo de ontem, né? Que eu postei aí pra vocês Vocês perguntaram Por que o carro não vai até lá? Por que o carro não vai até lá, ó Porque tem uns pau ali no meio, ó Tem uns pau trançando ali Aí não tem como passar Aí eu vim até aqui, ó Certo? Ó Aí é bem estreitinho ali na frente Tem uns pau ali Aí eu não fui até lá não Aí eu deixo aqui um pouco afastado O carro Já pra Pra não dificultar a saída Certo? Boa tarde, boa tarde Meu povo aqui, ó Vim deixar Esse presentão Pra dona Socorro, né? E as filhas dele E as filhas dela, né? Então Vamos aqui Chegar aqui na casa, né? E ele Olha onde eles já estão lá, ó Cuide a marinha de Socorro Eita menino Agora tá seco, viu? Choveu, né? O mato ficou verdinho, mas Tá quento, viu? Muito quento Muito quento mesmo E aí, esses meninos Cadê o chinelo? E aí, tá bom? Bora, tu não pode não Vamos pra lá? Sim, mãe Tu não pode não com as filhas da Noé Pesada Bora aqui, chico, tá quento Bora, corre, corre Não, não é assim E aí, olha O presentão Coloca uma correta Quer não? Não quero Tu não quer não? Quero Eita menino, tudo bom? Como é que tá? Tá bom mesmo? Olha aí O presente aí Entra aí Que alegria Só não vai mexer, viu? Pelo amor de Deus Tá feliz? Tô Tá feliz? Quer ganhar uma televisão? Demais Demais? Essa filha também? Neta Neta, né? Ah, então ela é filha Da minha filha De tua filha Ah, entendi Tu tem esposa, não tem? Tão Como é o nome dele? Val Valderinho, né? Tá boa a imagem aí? Tá a primeira? Então fica aqui pertinho Mamãe Pra nós agradecer o pessoal É A senhora Pegou a notinha Da feira de ontem Que eu deixei? Tu me entregou a notinha A nota Tinha aí Tava dentro da feira Da sacola? Sim Mas depois Vou caçar, pai, então Então você caça depois E a senhora Me mostra Fazer um vídeo aí pro pessoal Pessoal É Essa televisão Ficou cem reais Da chamada de ontem Do vídeo de ontem, né? Mexa na mãe Sai derrubar E vou falar pra vocês Quem mandou Essas doações Que eu comprei Essa televisão Certo? Ramalho Ele doou Cinquenta reais Douglas A mulher de São Paulo Completou Ela doou Setecentos e vinte reais Certo? Então fechou a nota As coisas que veio ontem Pra dona Maria de Socorro Foi um total De quatrocentos reais Quinhentos e oitenta E seis reais Comprei um botijão De duzentos e dez reais E veio uma parte de feira Que ela Vê a nota Ela não Ela vai encontrar a nota depois Pra me passar Pra vocês também Certo? E ficou um saldo De cem reais Na conta Que o rapaz Que doou Pediu pra ficar Pra TV Certo? Hoje eu tô Entregando essa Essa televisão Certo? Por que eu tô fazendo Esse vídeo assim? Porque teve umas pessoas Que veio questionar Porque eu tava recebendo E ele não tava prestando conta Pra os servidores Então A maior pessoa Interessada Numa prestação de conta Se chama você Que tá recebendo Então se eu tô dizendo aqui Que você ganhou quinhentos E você recebe duzentos e cinquenta Você vai receber? Você não ganhou quinhentos? Aí se eu chegar aqui ó Toma duzentos e cinquenta? A senhora vai ficar calada? Porque a senhora ganhou quinhentos reais É, eu vou dizer o que eu ganhei Aí eu chego aqui na frente das câmeras Aí eu digo ó Maria de Socorro ganhou quinhentos reais Aí eu dou só duzentos e cinquenta Da dona Maria de Socorro Eu tô certo? Não Tem que entregar o completo, né? Eu tenho que entregar você completo Se mandar entregar cem reais Você tem que entregar os cem reais Então Esse vídeo eu tô fazendo Porque teve umas pessoas Que estavam questionando A questão De volume De pacote Certo? E eu tô saindo daqui agora Vou lá na casa Dona Rita É Prestar conta com vocês Porque teve pessoas Que falou que o quê? Que eu não entreguei as coisas todas Lá que foi recardada Então vou lá E vou mostrar a vocês Que eu entreguei Certo? Então A gente não costuma fazer isso não Certo? Então A gente não costuma fazer isso não Por quê? Porque as pessoas já estão precisando Aí as pessoas que mandam o dinheiro E eu ainda tiro a metade do dinheiro É brincadeira, né? É Se ele pega Porque a gente necessita, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí tem pessoas que não Que não Que acompanham o canal Que estão chegando agora Veja os vídeos anteriores Veja a credibilidade que eu tenho Com os seguidores Os seguidores que realmente Me seguem Realmente que me apoiam Certo? E eu não fico com dinheiro De dinheiro de ninguém Porque eu não preciso Certo? Eu não preciso Porque quem faz esse trabalho aqui Tem que ter uma certa condição Para fazer Porque senão não faz não Não faz não Então, pessoal O dinheiro que vocês doam Eu passo total Para as pessoas Se vocês mandam entregar Em dinheiro Em mão Eu entrego dinheiro em mão Se vocês mandam fazer feira Eu faço feira Se vocês mandam comprar um objeto Eu compro um objeto e entrego Porque é a partir desses objetos Dessas doações Que vocês mandam para mim Que eu consigo fazer meus vídeos Porque eu não vou chegar aqui Na casa do Dona Maria Aparecida Fazer só um vídeo Só por fazer Não Eu faço o vídeo Ela pedindo ajuda Ela falando a necessidade dela Depois eu faço outros vídeos Entregando o que eu recebi Certo? Então está aí A dica para vocês Todos os valores aqui Que eu recardei Eu repassei para a senhora Repassou Repassei tudo Tudo Falei o valor da trezão Certo? A nota fiscal está dentro da trezão Até áudio você a pede Perfeitamente E outra Eu só faço o que eu posso Quando eu não posso Eu não falo Então Dona Maria do Socorro É Agradeço o pessoal Que mandaram essa bênção Para a senhora aí Agradecer Que adorou Que eu estava precisando Que eu vendi Que eu precisei Minhas crianças Principalmente ele Ele gosta muito De assistir Ele até chorou Quando eu vendi Mas foi por uma causa Que eu necessitei Né? É por isso que eu desfei dela Eu também Eu agradeço todos vocês E que Deus abençoe vocês E que o canal de vocês cresça E cada vez mais Então é isso aí Muito obrigado a vocês todos Que Deus abençoe cada um de vocês Certo? Então isso aí é só umas explicações Certo? Porque aqui ó Quando chega aqui Eu entregue por completo Eu não fico com centavo Agora tem seguidores Que diz Cleve Tira 50 para você Para sua gasolina Tira 30 Às vezes eu nem tiro Eu faço é dar O pessoal Porque às vezes Eu não estou precisando Porque quando eu estou precisando Eu pego Certo? Eu pego essas doações Mas quando eu não estou precisando Eu repasso as doações Que nem vocês já viram em vídeo aí Já passei para a Vanildo Já repassei para Passei o Alciso Para pagar a energia Já tirei de dinheiro De caminhoneta O pessoal me deram Já passei para a Vanildo É Dinheiro de De fio De energia Mas sempre tem que ter gente Para criticar mesmo Sempre tem gente É você fazendo o bom Fazendo o bem E sempre tem aquelas pessoas Mas para mim Você foi uma pessoa maravilhosa Porque eu nem pensei Que você vinha na minha casa E sem contar que Dona Maria do Socorro Se realmente fosse verdade É Aí eu tenho que baixar a cabeça E me redimir E eu estou Errado E tenho que assumir meu erro Com certeza Mais uma Eu não estou errado Porque eu estou me entregando Tá certo Então a pessoa que tem que reclamar Que eu não me entreguei É você Que está recebendo as coisas Não Você me entregou É muito bem como você tem meu telefone Você tem minha rede social Você entrou em contato comigo Sua filha entrou em contato comigo Você pode muito bem Você foi lá na minha casa Fez um vídeo Que eu ganhei Mil reais Uma suposição Mas você só me entregou Novecento Cadê os cem Então Cleto tirou os cem Porque o dinheiro Que vocês mandam para mim Eu tenho que entregar Para o completo Eu não posso tirar Dez centavos Porque não é meu É deles E outra O pessoal já está precisando Aí você tira Uma parte para você É brincadeira Aí não tem lógica não Então está aí A explicação para vocês E outra Estamos juntos e misturados Eu estou com a maioria Você é a menoria Que está fazendo esse comentário aí Tenho certeza Que você não ajuda ninguém Certo Eu falei Eu já falei em vídeo Que eu não ia falar mais Sobre isso aí Mas eu estou fazendo Esse vídeo aqui Em consideração A uma seguidora Que veio no meu WhatsApp Ontem E pediu Umas explicações E eu vou dar Falta lá Dona Socorro Foi comentado lá Dona Socorro Você ganhou Você recebeu Dona Rita Você recebeu um valor Tanto Mas naquelas bolsas Não tinha Então Vou sair daqui agora Vou rodar Cento e poucos quilômetros Vou lá E vou pedir A Dona Rita As notas E vou mostrar a vocês Se realmente tinha O que foi doado Certo Confira aí Nós estamos juntos É show papai Tchau Tchau, tchau.